A seleção brasileira continua na Copa do Mundo do Catar. Em partida realizada pelas oitavas de final, o Brasil foi logo para cima da seleção da Coreia do Sul e venceu o jogo no primeiro tempo. Brasil 4 a 1. Nossa reportagem novamente acompanhou a reação dos januarenses e mais uma vez se concentraram em sua maior parte na Ola do Cais. Foi próxima a uma antiga arquitetura em Januária, localizada na Praça Getúlio Vargas, que centenas de torcedores acompanharam a partida da seleção brasileira. Mesas nas ruas e olhos no telão de LED. Ainda tinha gente chegando após o jogo começar, quando a primeira comemoração veio. 1 a 0. O gol de Vinícius Júnior, logo no início, muitos não esperavam. Mas ainda 2 a 0, 6 minutos depois, com o Neymar de pênalti. A seleção brasileira faz a sua quarta partida na Copa do Mundo do Catar. Aqui em Januária, como em qualquer outro lugar, as pessoas procuram uma forma de assistir o jogo. Seja na rua, no ambiente familiar ou até mesmo em um local muito confortável. E que tal, próximo ao Rio, São Francisco? Eric Correia não viu o gol de Richarlos, o terceiro do Brasil. Mesmo assim, comemorou com o filho de oito meses. Com toda alegria, aqui no Viva, já 3 a 0 Brasil. Vai ser 5. Pé quente mesmo, hein? Pé quente, ó. E Brasil é 5. Aí está ali, ó. Neste espaço, seis televisores foram colocados à disposição dos frequentadores. E muita gente viu o Brasil dando um show de bola, fazendo uma exibição avassaladora diante dos coreanos. E ainda foi possível, no primeiro tempo, acompanhar mais um gol. O de Lucas Paquetá. 4 a 0 somente no primeiro tempo. Essa muita gente não esperava, destaca Bruno. Não esperava pela vitória, que aí já pode contar a vitória, né? Mas foi um jogo muito bem jogado, jogadores muito bem empenhados aí. Um jogo muito bem jogado. 4 a 0 para o Brasil, só sucesso. Espero mais gol aí no segundo tempo. Parece que agora foi assim, foi assim, né? É, tá fácil, mas futebol, a gente é aquela coisa, né? Bola em campo, tem que correr atrás. Vambora, tomara que venha mais 4 gols aí no segundo tempo, né? No segundo tempo, de volta ao ambiente ar livre, o resultado garantido. O clima era de tranquilidade. No rosto de cada um, nada de tensão, preocupação ou medo. Pelo contrário, suavidade. Já que aquela vitória não escapava mais, mesmo com a Coreia ter feito um gol. Nesta mesa, as meninas eram só alegria. Ravila conta que chegou depois de sair os primeiros gols. A gente tá feliz que o Brasil ganhou. E triste porque, infelizmente, a gente atrasou aqui e a gente só comemorou depois que o gol saiu. Chegou depois? Chegou depois a vitória. Imagina então, sexta-feira, que o jogo começa ao meio-dia. Aí vai ser bom. Ainda vai ter recesso, né? Porque no outro dia é feriado. Já Lohane assistiu tudo. Assisti desde o início. Teve um pequeno atraso aqui na transmissão, mas pelo menos a gente viu tudo. Deu pra ver os gols? Deu pra ver os gols, deu pra ver a vitória. Hoje parece que não teve nervosismo, preocupação. Foi uma vitória de boa. Foi bem tranquilo, desde o começo. Finalzinho de jogo, foi tranquilo, foi fácil. O Brasil impôs um futebol, impôs o seu ritmo. Com categoria, com qualidade, conseguiu a vitória. O pessoal aqui já tá aguardando o apito final do árbitro. O Brasil está garantido pras quartas de final. Vai jogar contra a Croácia. O jogo será sexta-feira. A partir do meio-dia, ao meio-dia, Brasil e Croácia valendo vaga pra semifinal. Um jogo que o Brasil se impôs. Com futebol tranquilo, de passes rápidos, envolventes. Envolveu toda a seleção da Coreia. O pessoal saiu de casa, assistiu o jogo. Teve gente que pensou que seria uma partida mais tensa, mais dramática. Mas não houve isso. Houve foi um bom futebol, um futebol de qualidade. Do jeito que o torcedor gosta. Um futebol de time que tá buscando realmente o hexacampeonato. Vai terminar o jogo, o pessoal vai festejar, vai celebrar aqui em Januária. Mas essa vitória do Brasil, diferente aí, ó. Acabou o jogo! Brasil classificado pras quartas de final. É o Brasil hexacampeão, rapaz. Você tá doido? Pensou que seria tão fácil hoje? Não, eu achei que fosse ser menor, mas... É goleada, né? Brasil, você tá doido? Os amigos Marquinhos e Samuels comentaram a vitória e a classificação brasileira para as quartas de final do Mundial. É uma vitória muito importante pro grupo, né? Que veio de derrota no último jogo, né? O Neymar voltando, o Danilo voltando, fortalece mais o grupo também. E o próximo jogo contra a Croácia, a gente espera um resultado positivo novamente. Hoje foi de boas, né? Nos primeiros minutos foi difícil, mas logo o Brasil meteu lá o quarto no primeiro tempo. Era pra ser cinco, no mínimo cinco. Mas foi bem, o jogo foi bem, vamos pra quartas agora, tudo nosso. Caminho certo? Tudo nosso, certíssimo. Tudo nosso. E ambiente aberto ou fechado, o certo é que novamente todos vão se reunir no próximo jogo para mais uma vez parar diante da TV ou do telão para assistir o jogo do Brasil. E com esperança por mais uma vitória e continuar sonhando com a sexta estrela. Estamos no caminho certo, né? Faltam mais três jogos para conquistar o Hexa Campeonato. Todo mundo já sabe que agora é sexta-feira ao meio-dia.